O doce luz da Eucaristia, melodia, Johann Sebastian Bach O doce luz da Eucaristia, Jesus, meu Deus e meu Senhor, Tu és a fonte da alegria, abraza-me no Teu calor, Tu és a fonte da alegria, abraza-me no Teu calor. O doce luz da Eucaristia, Jesus, meu Deus e meu Senhor, Ao Pai Celeste em sacrifício, Vos ofereceis sobre o altar. Senhor Jesus, sede bem-vindo, Agora e sempre sem cessar. Senhor Jesus, sede bem-vindo, Agora e sempre sem cessar. Am se iube la te, moștelor, Que se respira ao pé do altar Perto de ti Jesus quiser Eternamente descansar Perto de ti Jesus quiser Eternamente descansar Perto de ti Jesus quiser Perto de ti Jesus quiser Perto de ti Jesus quiser Perto de ti Jesus quiser